Olá, boa noite. Este é o Anual Boletim Jornal do Comércio. As vendas para o dia das crianças cresceram 3,1% na semana de 5 a 11 de outubro, na comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme revela o indicador do Serasa. O desempenho foi semelhante ao verificado na semana do dia dos pais deste ano. No ano, elevação de 3,3% nas vendas em relação ao mesmo período de 2012, porém mais fraco que o observado na semana do dia das crianças deste mesmo ano, quando houve um aumento de 7,7% perante o período equivalente a 2011. No fim de semana que antecedeu o dia das crianças de 2013, por sua vez as vendas cresceram 1,8% sobre o fim de semana correspondente de 2012. O percentual foi menor que os 4,2% de avanço registrado no final de semana equivalente do ano anterior. De acordo com os economistas da Serasa Experian, o desempenho observado pelo varejo sinaliza que as vendas do Natal deste ano deverão registrar crescimento inferior aos 5,1% verificados no Natal do ano passado. Mudando de assunto, as mulheres ainda não são a maioria entre os empresários brasileiros, mas o número de empreendedoras cresceu 21,4% num período de 10 anos. A participação dos homens à frente dos micro e pequenos negócios, por sua vez, subiu 9,8% no mesmo período. De cada 10 empresas em atividade no Brasil, 3 são comandadas pela força feminina. Esse diagnóstico faz parte do Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Micro e Pequenas Empresas, elaborado pelo SEBRAE em parceria com o DIEZE. O estudo analisou o perfil de gênero nos pequenos negócios, aqueles que faturam até 3,6 milhões de reais por ano entre 2001 e 2011. A região norte foi a que teve o maior crescimento de mulheres empreendedoras no país. Em 10 anos, o número de mulheres que montou o negócio cresceu quase 80%. E empreendedores estão buscando cada vez mais os custos à distância do SEBRAE para se capacitarem de forma flexível, gerando economia de custo e tempo que dispõem à frente dos seus negócios. Ao longo dos cinco primeiros anos de implementação desse projeto de ensino criado em 2001, 370 mil matrículas foram realizadas. E em 2013, já são 485 mil pessoas matriculadas em um dos 31 cursos gratuitos oferecidos pelo portal de educação à distância, o que representa um aumento de 23% só neste ano. Os custos à distância mais procurados são o Aprender e Empreender e o Iniciando um Pequeno Grande Negócio, ambos voltados aos interessados em abrir um negócio ou buscar noções básicas de como gerir um empreendimento. Sem contar que não há necessidade de um local específico para o estudo e o acesso à ferramenta pode ser feito de qualquer lugar, com conexão à internet. Além disso, o aluno tem a possibilidade de não só de ter suas dúvidas respondidas por tutores capacitados pelo SEBRAE, como também de compartilhar e participar de experiências de outros empreendedores por meio de fóruns de discussão. Este foi o Boletim Jornal do Comércio desta terça-feira, mas não deixe de conferir o Destaque de Amanhã em Primeira Mão, logo mais às 21h, no Jornal da Amazônia. Eu espero por você. Até lá! Oferecimento Jornal do Comércio O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas.